Operação da Polícia Civil prende oito pessoas suspeitas da prática de golpes bancários, principalmente contra idosos. As investigações começaram em janeiro desse ano, depois de uma denúncia. Acompanhe seu avô, acompanhe seus pais, tá? Porque o golpe tá aí. Esse golpe tem feito com o uso de aplicativo de espelhamento telefônico. Tá se tornando cada vez mais comum aqui no DF e é difícil pros idosos, que não acompanham tão de perto a tecnologia, se prevenirem contra esse tipo de crime. Então a gente aprende pra protegê-los. Olha só a reportagem. Os agentes da 38ª Delegacia de Polícia de Vicente Pires iniciaram uma operação que tem como objetivo cumprir nove mandados de prisão temporária e nove mandados de busca e apreensão. Os oito homens e uma mulher fazem parte de uma quadrilha especializada em golpes bancários. As diligências iniciaram a partir do conhecimento por essa unidade policial de que uma vítima, aqui residente em Vicente Pires, havia sofrido um golpe. Esse golpe, segundo narra a vítima, teria gerado um prejuízo superior a 50 mil reais. Segundo ela noticiou, ela recebeu uma ligação em que o número da chamada era semelhante, idêntico, na verdade, ao da central de atendimento do banco, em que ela é correntista. Segundo as investigações, o número que aparecia no visor do celular era idêntico ao da central de atendimento do banco. E a música que tocava durante a espera, entre as ligações, também. A vítima atendia o telefone, confirmava os dados bancários e logo em seguida era informada sobre um possível golpe e orientada a baixar um antivírus no próprio celular. O atendente disse que a conta dela havia uma suspeita de fraude e que seria necessário transferir a ligação para a área de segurança do banco. O outro atendente, já com ela na linha, diz que de fato ali se confirmou uma tentativa de fraude e que possivelmente o dispositivo dela estaria corrompido e que seria necessário baixar um antivírus. O aplicativo baixado é, na verdade, um sistema de espelhamento. Por meio de um código, os bandidos conseguem ter acesso ao celular da vítima e mexem no aparelho de forma remota. Através disso, eles conseguem fazer transferências via PIX e até empréstimos bancários para outras contas. É só aí que a vítima percebe que, na verdade, ela foi vítima de um golpe. As investigações começaram em janeiro, depois de uma denúncia de um homem de 52 anos de idade que teve um prejuízo de 50 mil reais com o golpe. O aplicativo que os golpistas usam para espalhar as informações do celular é o Ndesc. É importante destacar que nenhuma instituição financeira, seja ela qual for, ela efetua ligações a seus correntistas, informando de suspeitas de fraudes. E, mais ainda, eles não pedem, eles não solicitam que sejam baixados aplicativos em seus dispositivos. Então, é necessário que as pessoas tomem esse tipo de cuidado. E mesmo que receba uma ligação e que o número corresponda ao do seu banco, desligue a ligação, tente contato com o seu gerente e busque as informações corretas. Tá certo, ó, você tem acesso a essa reportagem, pode assistir de novo no nosso portal de Notícias R7. Se você não sabe como fazer isso, quer mostrar para os seus filhos, pega a reportagem, manda para eles ou assiste com eles. E se você acompanha seus pais, são idosos, avós, assiste a essa reportagem, conversa com eles direitinho, porque a gente não quer que eles sejam alvo de golpe, né?